Olá, como vai você? Nós estamos muito felizes porque a partir de hoje estaremos com você e sua família toda semana através da TV Rede Super. Estreia agora o programa Genuína Transformação, que será exibido em dois horários, terça a uma da tarde e sábado às nove e meia da noite. Ao meu lado terei sempre minha querida esposa Lucena Passos, que me acompanha em todos os meus projetos com muita dedicação e competência. Eu e o Márcio estaremos aqui juntos toda semana para levar até você informações importantes sobre projetos de ação social e cidadania que estão transformando o nosso estado. Temos visto milhares de pessoas recuperando a dignidade e também a alegria de viver por causa de projetos bem planejados e que têm um real interesse de trabalhar pelo bem comum, como nos orienta o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe nesse novo projeto aqui na Rede Super. O programa Genuína Transformação traz para a TV os resultados de ações sociais que vêm dando frutos maravilhosos e abençoados por toda a nossa querida Minas Gerais. Hoje você vai conhecer alguns programas criados pelo Servas, o Serviço Voluntário de Assistência Social. Entre eles estão o Vita Sopa, que produz alimentos de qualidade para famílias carentes e o Dignidade, que devolveu a alegria a homens e mulheres que já passaram de 60 anos de idade. Com certeza projetos muito abençoados e que merecem o nosso apoio. Aqui no estúdio teremos a oportunidade de conversar com a presidente do Servas, Andréia Neves, que coordena esse belíssimo trabalho de avanço sociopolítico em nosso estado. Acompanhe e descubra como você pode ajudar. O programa Genuína Transformação está no ar. E você é nosso convidado. Nós recebemos aqui no programa Genuína Transformação, uma dessas pessoas que vem se dedicando com muita determinação a transformar as condições de vida de famílias mineiras que passam necessidades básicas. Está conosco a presidente do Servas, Andréia Neves. Andréia, é um prazer tê-la aqui conosco, uma alegria muito grande. A gente, Luciana, para mim, deputada, é que é uma alegria muito grande poder estar participando deste programa e que eu tenho certeza vai cumprir um papel muito importante para toda a Minas Gerais. Andréia, nós queremos saber um pouco do Servas. Como que é o trabalho? Como que tem acontecido? O Servas, na verdade, deputada, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é um órgão diretamente vinculado ao governo do estado. É uma entidade com independência, com identidade própria, que vem atuando ao longo do tempo no sentido de complementar as políticas públicas estipuladas pelos governos do estado. E, nesse sentido, desde que nós assumimos a presidência do Servas, em janeiro de 2003, atendendo a um convite e, ao mesmo tempo, uma determinação do governador Aécio Neves, nós definimos como foco principal da ação do Servas apoiar o trabalho desenvolvido pelas entidades sociais em Minas Gerais. E é essa tarefa que nós temos percorrido com muito afinco desde janeiro de 2003. Andréia, nós sabemos que o Servas tem vários projetos e todos bem sucedidos. Vamos agora começar a falar do Dignidade. Como que ele funciona? Existe um provérbio oriental, antigo, que eu não sei se vocês conhecem, que dá receita do que seria uma sociedade feliz. Esse provérbio diz o seguinte, ensine as crianças e honre os velhos. Eu acredito que isso realmente dá uma noção do tipo de sociedade que nós temos que ajudar a construir. O programa Dignidade é um programa pioneiro. Ele é o único existente hoje no Brasil que busca atender de forma direta, de forma organizada, as chamadas entidades asilares, aquelas que trabalham com os idosos. Nós fomos procurados, ministros da nossa gestão no Servas, quando o Ministério Público nos trouxe um diagnóstico da situação enfrentada pelos idosos carentes em Minas Gerais. Aquele diagnóstico, aqueles relatórios tocaram de forma muito profunda, não só o governador, como a todas nós do Servas. E nós definimos, naquele momento, que o atendimento ao idoso carente de Minas Gerais seria uma das prioridades do nosso trabalho. Vamos assistir um vídeo que traz algumas imagens do programa Dignidade, promovido pelo Servas. Dignidade, promovido pelo Servas. Dignidade, promovido pelo Servas.